E galera, estamos aqui no Muscle Legends e a partir de hoje se inicia aí uma nova série Onde a gente tem que tá pegando de 0 Rebit a 94.980 Que é o melhor bug aqui no Muscle Legends E a gente vai tá pegando nesse vídeo de hoje de 0 a 30 Rebit em 1 minuto, é isso mesmo E pra gente começar galera, deixa o like no vídeo agora Se vocês querem apoiar essa série, tá? A gente vai tá mostrando muitas dicas, né? E uma delas galera, é como vocês não tá perdendo aí seus pets bugados, é isso mesmo E a galera tava pedindo bastante aí, vídeo do Muscle Legends E aqui galera, existe um portal onde muita gente tá perdendo o pet bugado É isso mesmo, esse portal aqui ó, só basta você tocar nele, você vai ser teleportado pra outro jogo E se você tiver seus pets bugados, você vai acabar perdendo, tá? O que é pet bugado? Pets bugados galera, são pets aí do jogo onde você consegue deixar com milhões de força E você consegue pegar bilhões de força E pra você não entrar galera, nesse portal aqui, ou tocar nele, né? Eu vou tá mostrando já já, beleza? Então vamos vir aqui rapidão, porque a gente vai conseguir pegar força Como vocês podem ver, eu tô com 0 de força Primeiro passo, você tá começando aqui no Muscle Legends Você tem que tá resgatando os códigos Ou girando aqui, na fortuna da sorte, tá? Você girando aqui, você consegue tá pegando aí, tipo, um chocolate, tá? Ó, olha isso, nossa! Quase que eu pego o único galera, o chocolate, né? O shake no caso, o suco mais forte Acabei pegando o épico aqui, mas já vai dar uma força enorme, tá? Então você começou, já pode tá tomando esse suquinho aqui, ó Você já vai ficar forte, olha isso galera Já fiquei um pouquinho forte, olha o tamanho desse bacon, né? Aqui é o pequeno bacon, galera Se inscreva no canal, não deixa de se inscrever Porque a gente vai trazer vários vídeos incríveis aqui do Muscle Legends, tá? Ensinando todos os bugs aqui do jogo Pra você ficar o cara mais forte Então, vamos vir aqui, como vocês podem ver, eu tô lento, né? Então já armei o soco aqui, ó E aqui tem auras, tá galera? Pets E eu vou tá mostrando como você tá pegando até pets de graça de Robux, tá? Então vamos vir aqui rapidão, ó E vou começar como, ó Ó, vem tranquilo, filhote, vem Ó, vem tranquilo Toma aí, ó Com um pouquinho de força que a gente pegou aqui Um cara, na verdade, né? A gente já conseguiu derrotar um, ó Então, tem muita gente aqui muito forte, tá? Vou tá tentando bater mais um aqui É... mais uma luta, né? Ó, vamos vir aqui, ó Ó, ó Vou mostrar pra vocês, ó Toma, toma Ó, tá vendo aí? Morri Foi derrotado, mas a gente vai mostrar como é que se torna muito forte, né? Então bora lá, ó Pra gente ficar mais forte A gente vai pegar esse code aqui, galera, ó Aproveita, se você não resgatou Já resgata, tá? Então a gente vai começar ficando forte Então, vamos resgatar E olha isso A gente ganhou mais 1500 de força Então, tô ficando gigante já, ó Ó, aqui, galera Você consegue tá mudando o tamanho aí, tá? Você consegue colocar no tamanho 2, tá? Que é um tamanho dos mais que eu uso, ó Então, tá aqui o tamanho dele, ó Muito bonitinho, né? Então, você quer mais força? Vamos pegar mais força Vamos pegar aqui mais um code de força Vou passar aqui pra vocês os melhores códigos Então, tá aqui o outro código E o outro código é esse aqui, ó Já aproveita pra resgatar aí E se deu sucesso pra vocês Deixa like no vídeo Então, vamos lá Mais 1500 de força A gente tem agora 4k de força A gente já meio que... É bem fortinho Porque aqui a gente ganha muito pouco, ó Vamos lá, vamos farmando Vamos farmando Clica, clica, clica Bora, bora Cadê? Nossa, demora muito pra ganhar 11 de força, né? Muito, muito mesmo Então, ó Lá vem o cara fortão Ó o tamanho desse cara, galera Olha isso, velho Ih, rapaz, o cara é pequenininho, ó E derrotou o cara Vamos ver se ele é fortinho Vamos ver Então, quase que eu clico pra entrar aqui Toma, derrotei Nossa Eu derrotei ele Ele me derrotou, galera Vocês viram aí, ó É porque eu não tenho durabilidade Galera, como vocês sabem Aqui no Muscle Legends Você tem que ter durabilidade Você tem que ter durabilidade e força, tá? Então, vocês vindo aqui em estado Você vai saber Quanto você tem de força E quanto você tem de durabilidade Agilidade Seu quilo Sua altura Tá? É... Também aqui as encarnações Que é o Zay Bridge, beleza? E tá aqui o carinha Que derrotou a gente, ó Então, toma aqui É um gringo, ó Um gringo Toma, gringo Toma Ó lá Tá vendo, ó Ele é muito rápido Porque ele é pequenininho, né? Então, ele consegue aí Mesmo quase morrendo Consegue me derrotar, né? Mas, a gente vai pegar um pouco agora De que? Agilidade É isso mesmo Esse vídeo aqui a gente tá trazendo Completasso pra vocês Tá mostrando tudo Então, tá aqui Lá viu o cara Não, o cara me derrotou, galera Não, derrotou não Ele foi derrotado Não, corre Ai Não Não acredito, galera É, como vocês viram A gente foi derrotado mais uma vez Mas, se vocês querem Que eu dê o troco pra ele Deixa o like agora Então, vamos lá Mais um código Que é de agilidade Então, tá aí Sky Agilite 50, né? Então, toma aí Pra gente ficar mais veloz Aqui, galera, é uma contenda, tá? Pra quem não sabe Mas, a galera que me acompanhava aí Do Muscle Legends Sabe aí Que aqui é a contenda Onde você bate PVP, tá? Mais ou menos isso Ó, já tô um pouquinho mais veloz Tá vendo aqui, ó Olha lá o gringuinho Olha lá, ó Se eu encosto nele Ele ia me derrotar Vai derrotar o carinha lá, ó Toma, toma Lá, derrotou, tá vendo? Vamos ver se ele vai vir Acho que ele não vai vir Vamos pegar agora, galera Mais um código Agora vai ser de gemas É isso mesmo A gente vai pegar 10k de gemas, galera Pra gente girar aí E pegar alguns pets, tá? Então vamos lá pegar mais um código Pra vocês Tá aqui Frost Gems 10 Aqui você vai ganhar 10k de gemas Então já resgatei Agora a gente tem 10k de gemas Só com esses código E esses código, galera Tô usando agora, tá? Tão todos aí atualizados Pra vocês Testado com sucesso Beleza? Então vamos lá Mais código pra vocês Que vocês gostam muito, né? Então Galaxy Crystal 50 Então vamos ver Quanto que a gente vai ganhar Mais 5k de gemas, né? Então vamos aqui pegar Mais outro código Também é de gemas Galera, é isso mesmo Ó, vamos lá Space Gem 50 Vamos resgatar E a gente conseguiu Mais 5k de gemas É gemas infinita, né, galera? Então é isso Esses aqui são os melhores códigos Do Muscle Legends, tá? No momento E... Aqui, galera A gente tem bug aqui, ó Nessa esteira Eu quero estar trazendo Todos os bugs pra vocês E também tem bug, galera Na pedra ali De 100 de durabilidade Tem bug ali na pedra De 10 durabilidade Galera, tem bug aqui Pra todo lado, tá? Então vamos lá rapidinho Porque agora a gente Vai testar a nossa sorte A gente consegue pegar aqui Um dos melhores pets aqui Da área de início Pra bugar É o ouriço, tá? É o ouriço A gente vai estar pegando Só pra mostrar pra vocês Então vindo aqui, ó A gente precisa estar pegando aí Iniciante, né? Você está iniciando Você precisa estar pegando Esse ouriço aqui De 20% aí Pra estar conseguindo Bugar o pet A gente pegou O gatinho vermelho, tá? Esse aqui é pra iniciante, tá, galera? Pra você que está assistindo E ainda não jogou Muscle Legends E quer jogar Peguemos aqui o coelho azul O básico Ainda a gente não pegou aí O pet que a gente precisa Pra bugar Ó, pegamos aqui O pássaro azul Peguemos aqui O vampiro sombrio Esse vampiro também é muito bom Esse vampiro sombrio É muito bom mesmo, galera, ó E não pegamos a aura Agora a gente consegue Equipar a aura aí Tá, ó Vamos ver Ó, a gente tem bastante gemas ainda E pegamos aí O nosso ouriço laranja Esse pet aqui é brabo, tá, galera? Pra fazer bug, beleza? Então eu não tinha nenhum pet Agora a gente tem bastante pet, né, ó Então a gente tem aqui O de força A gente tem aqui O de durabilidade Esse aqui é essencial, tá? A gente tem aqui Durabilidade A gente tem aqui Agilidade A gente pode equipar esse E esse, durabilidade Depois a gente pode equipar esse Pra tá bugando, tá? Bugando pra pegar velocidade E a gente tem a aura aqui De força Então eu posso ir aqui pra essa aura Então vamos lá, galera Rapidinho Porque eu quero mostrar pra vocês aí Como tá Fugindo aí De perder pet bugado E também como pegar 30 rebits aí Em menos de 1 minuto Então vem comigo E é isso, galera Estamos aqui agora No VIP Onde a gente vai poder equipar, tá? E aqui, como vocês podem ver A gente tem 2 pets de Robux Bugado Com mais de 100k de força E galera Eu queria tá lembrando vocês Rapidinho Que lá no meu Discord Lá a gente vende pet bugado Acima de 1 milhão de força Tá? Isso mesmo Se você quer comprar pet bugado Com mais de 1 milhão de força E também aura Porque a gente também tem Um aura bugado aqui De 77k de força A gente bugou bem rapidão, tá? Se vocês querem comprar Deixa o like no vídeo Entra lá no meu Discord Beleza? E vai lá Aproveita pra vocês ficarem Mega poderosos E tá conseguindo pegar Durabilidade Agilidade Olha isso, galera Vou mostrar pra vocês aqui Agilidade, né? A gente tá lento, né? Vou equipar logo tudo, tá? A gente equipou tudo Porque a gente vai começar A fazer Rebrit A gente tem 0 Rebrit E pra fazer o primeiro Rebrit A gente precisa de 10k de força Beleza? E a gente fazendo o Rebrit A gente ganha aqui Um Renascimento, né? 5k de gemas 5% de multiplicador a mais, tá? E também desbloqueia em novos ginásios Tá? Pra você desbloquear Todos os ginásios Você precisa ir de acima De 30 Renascimento Até 30 Renascimento No caso, né? Que é a última área Que é essa branca aqui Beleza? Então vamos lá A gente tá lento, né? A gente tá bem lentão Então vamos ver agora a diferença E também A gente só tem 4k de força, né? Olha agora, galera Olha agora, tá? A surpresa, ó Olha isso, galera 291k de força Também a gente desbloqueou 2 emblemas, tá? Por a gente ter feito Algumas quests aí de força, tá? É isso mesmo Agora Olha a minha velocidade Olha isso, galera Olha isso Com apenas um farm Com o pet bugado A gente conseguiu A velocidade máxima, tá? Pra você tirar a sua velocidade Né? Pra você deixar na velocidade normal Você coloca aí 250 Aí é uma velocidade boa, tá? Uma velocidade boa Onde você consegue controlar Agora Vem o segredo Do portal Que você não pode perder o pet Né? Pra você não perder Aqui no VIP Ele tá sem o... Vamos dizer Sem um anúncio, né? Que é um anúncio Que mostra aqui no Roblox Onde você toca E você é teleportado sem querer Se aparecesse uma mensagem Sim ou não Pra você escolher Era bom Mas não Você tocou aqui Você é teleportado E acaba perdendo os pets, tá? Acaba... Esses pets aqui, por exemplo Eu perderia a força, tá? E pra você não perder esse pet, tá? Muita gente tem esse... Essa pergunta, né? Você tem que pegar O peso que farma em pé Ou a pedra É isso mesmo Você não pega esse peso não, galera Não pega Porque você vai acabar perdendo aí Seus pets na hora de você fazer rebite, tá? Então Não pega esse peso Pra fazer rebite, beleza? Pra farmar a força Tudo bem Você pode tá farmando, ó Igual eu tô farmando aqui Beleza, ó Ó, beleza Farmei aqui, ó Agora se eu for fazer rebite Eu tenho que pegar esse aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu liberar aqui Beleza, liberou Então tá aqui Aqui você consegue aí Fazer rebite A vontade Sim É igual Vou mostrar pra vocês agora, ó Vamos lá Beleza Ó, já tô com quase um milhão de força Então eu venho aqui Renascer Clico E a gente faz aquele rebite Incrível A gente ganha Mais um emblema Pro gente fazer mais uma quest Aí de nascimento, tá? Então Ó, a gente veio aqui Pra área de início, tá? Ó, pra área de início Eu falo aqui no lugar Onde a gente inicia, né? Então A gente fez aqui, ó Tá com peso Então a gente pode tá continuando Beleza, ó Vocês podem tá usando o autoclique Beleza Você ligando o autoclique Ele vai ficar farmando, ó Então, ó A gente pegou aqui Mais 287 Cad for Vocês viram que eu fiquei Meio que invisível, tá? Daqui a pouco apareço Tá aqui, ó Eu tô aqui, ó Tá meio bugadinho Mas é isso mesmo Tá vendo aqui, ó Então a gente vai farmando, ó E vai fazendo renascimento Tá vendo, ó Beleza, ó Eu posso fazer, galera Renascimento Bem rápido, tá? Quinze renascimentos É isso mesmo Quinze renascimento E tem aqui 614k de gemas Quase um milhão de gemas Olha que da hora E pra gente conseguir aqui Não, tipo, bugar É, sumir aqui na plataforma A gente vem aqui, ó Coloca aqui Tamanho nan, tá, galera? Eu tô explicando aqui Umas coisas bem incríveis pra vocês Aí pronto Aqui a gente pode farmar Pra gente pegar uma força normal Pronto Tá vendo aqui, ó Agora a gente coloca No tamanho normal de novo Tamanho 2 Beleza Tamanho 2 Agora a gente pode girar E pegar vários pets, né? Porque a gente tem muitas gemas E agora a gente pode entrar Em qualquer área Como vocês podem ver A gente ficou lento de novo Porque a gente fez rebate Quando você faz rebate Você perde as forças E perde os A velocidade Durabilidade Você perde tudo Mas quando você tem Pé de bugado Tudo fica mais fácil E quando você faz renascimento Também fica mais fácil Porque você consegue aí Ter mais ganhos, tá? Quanto mais rebate Mais ganhos você tem Então beleza A gente conseguiu aqui Um monte de velocidade E um monte de durabilidade, né? Agora eu tô bem rapidão de novo, ó Quase engasgo aqui, galera Então, ó, 250 de velocidade Beleza E agora a gente tá normalzão Então, galera Agora eu posso entrar aqui Que eu não podia Aqui a gente só podia entrar Com renascimento Aqui eu também posso entrar Porque aqui Porque aqui a gente só consegue Entrar com 15 renascimentos, tá? E cada área, galera É diferente, tá? Então essa aqui É uma área A gente tem missões aqui também, ó Pra você conseguir pet Beleza? E conseguir Mais força Aqui você consegue pegar 1.5k de gemas aí Em quantas horas? Em 6 horas Em 6 e 6 horas, tá? E cada portal desse Tem gemas, tá? Então a gente consegue Entrar aqui também Em renascimento O portal que tem mais rebate Você consegue mais gemas Beleza? Então aqui a gente consegue 1k Olha isso Que da hora, né, véi? Então E consegue ganhar mais força Beleza? Então aqui É de 5 renascimentos A gente consegue entrar Aqui também tem o novo portal, né? Tinha outro portal aqui Que era bem da hora E acabaram excluindo Eu não sei por qual motivo direito Mas beleza Então você entrando aqui Você consegue ganhar Força o dobro, tá? Tipo, você tem pet bugado Você vai ganhar o pet bugado Mais o farm Que você vai farmar, beleza? Por exemplo aqui A gente já tem 1.15 milhões de força E é o seguinte Eu queria perguntar uma coisa Pra você saber pedir também Tem aqui o mega pacote E eu queria saber Se vocês querem que eu faça O sorteio aqui Do mega pacote Eu tenho 5 mega pacote desse A gente não consegue fazer Trade, tá? Igual o pet normal Mas eu posso comprar E fazer sorteio pra vocês Se vocês querem Deixa o like nesse vídeo agora Beleza? É, vamos continuar Com o nosso rebrit A gente pode farmar Até com esse peso aqui mesmo Porque aqui é um peso em pé Ele não é deitado, tá? Deitado seria aquele ali Ou a gente pode pegar Essa pedra aqui Pra fazer aí Os rebrit, tá? É igual eu falei É pedra que lança pra cima Então vamos lá Vamos continuar Com o nosso rebrit E galera A gente já passou aqui De 20 rebrit A gente tá aqui Com 21, tá? É renascimento Tá? É muito rápido É porque eu falo Em um minuto Porque se fosse pra me farmar direto Eu tinha farmado, tá? Mas como eu tô explicando pra vocês A gente passa de um minuto Mas é muito rápido Pra pegar 30 rebrit aí Com o pet bugado Beleza? Então a gente tá precisando aqui De 115k de força, tá? Pra gente fazer o próximo rebrit E a gente tem aqui Vamos vir aqui em estados A gente tem aqui 21 rebrit Falta só 9 Beleza? E a pedra eu gostei bastante, tá galera? Eu vou explicar pra vocês aqui Vou mostrar como, ó Porque a gente aparece mais, ó Tá vendo? A gente consegue ficar mais em pé E olha a pedrinha lá, galera A pedrinha verde aqui, ó Na mão aqui, ó Tá vendo? Igual eu falei pra vocês Tá um pouco bugado aqui, ó Tá bugado o rosto Porque aqui é uma skin diferente, tá? Não tem aqueles personagens Bem pequenininhos Que a gente usa no Blocks Loots Então, é... Tá desse jeito É por isso que tá bugado Mas se você entrar com o personagem normal Vai ficar com a sua skin normal, tá? Então vamos lá Vamos continuar Então é isso, galera A gente tá faltando aqui Só um rebrit Pra gente bater a nossa meta E pra gente completar É muito fácil Eu tô deixando com o som do jogo Porque é muito da hora Quando tá fazendo rebrit, tá? Então é isso, ó Então vamos dar mais um farm A gente tá dando mais um farm Olha essa aura aqui Parece no sol, né? Gigante Então pronto A gente já conseguiu aí Bater a nossa meta De 30 rebrit Ih, rapaz Eu esqueci Beleza, ó Vamos colocar aqui no tamanho 2 Peraí Vamos conferir, né, galera? Vamos conferir Pra ver se a gente conseguiu Bater a nossa meta Beleza Vamos vir aqui Renascer não A gente vem aqui em estados E a gente tem aqui 30 rebrit Tá? Com o pequeno bacon aí Incrível E galera Eu tenho uma conta Que eu tô aqui em Como é? Em principais reencarnações Tá? No top global Eu tava em quarto, né? E caí aqui pro nono Beleza? Com 253k de rebrit Tá? Não é fácil chegar em 253k É... Eu queria saber Se vocês querem me apoiar Pra eu pegar o top 1 Tá? Eu consigo Demora um pouquinho Mas eu consigo Ou o top 3, tá? Entre o top 3 e o 2 Beleza? Se vocês querem Likezão no vídeo Pra gente tá fazendo aí Esse desafio Beleza? Então a gente tem agora 2 milhões de gemas E a gente consegue Pera aí Deixa eu pegar um pouco De velocidade Bem rapidão Pronto A gente já pegou aqui Mais velocidade Vou diminuir de novo Tá? Toda vez que a gente Faz esse rebrit É assim Então a gente consegue Agora entrar no portal De 30 rebrit 30 rebrit Aqui também galera Tem vários bug Isso mesmo Vários bug Aqui pra gente fazer Nessa pedra aqui De 1 milhão Durabilidade Quem quer que eu ensine aí Novos bugs Pra vocês aí Deixa muito like E essa área aqui É muito top Também a gente consegue Pegar gemas 2k de gemas Belezinha? Galera Você gostou do vídeo? Se você gostou E também Você quer sorteio De pets bugado Deixa o like No vídeo E quem entendeu Aqui sobre o portal Beleza? Pra vocês não Perder o pet bugado Não pega esses pesos aqui Pega esses pesos Ou esses aqui Que farm em pé Ou essas pedras Beleza? Aqui você pode fazer Rebrit tranquilo também Do mesmo jeito E farmar também Se vocês querem Mas se vocês tem aí Vários pets bugados Aqui um k de gemas Se vocês tem aí Vários pets bugados E vocês querem farmar muito É só vocês virem aqui E vocês vão farmar demais Beleza? Tanto aqui Agora se você quer farmar Só farm mesmo Vocês podem vir aqui Pegar esse peso aqui Só não pode fazer Rebrit com esse peso Não esquece Não faz Rebrit Com esse peso Você quer farmar muito Vem com esse aqui Fazer Rebrit Você pode pegar esse aqui Que aqui é um peso em pé Pera aí Esse aqui é um peso em pé E a pedra Também você farma em pé Entenderam? Vídeo incrível demais Né galera? Likezão E se inscreva no canal Se você não for inscrito E se você quer ficar Muito forte Pegar milhões De força De durabilidade Deixa o like aí Beleza? Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado É nóis Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.